É um exclusivo para a Rádio Televisão Portuguesa, uma entrevista histórica com o Gonzo e com o Cocas, que internacionalmente se chama Kermit. E me, Kermit, eu acho que seu personagem é muito diferente de sua própria personalidade. Você é muito energetic, você é muito espontâneo. Não você acha que Bob é muito diferente de você em real life? Bom, nós somos um pouco alike. I mean, Bob é um tipo de laid-back. Eu posso ser energetic, mas eu também gosto de tomar isso fácil. E Bob é muito bom para os amigos que ele trabalha com, e eu tento ser assim também. E, claro, Bob, eu acho que é só fair dizer que ele não é um frog. É verdade, sim. Você sabe, é uma coisa que é diferente. Gonzo, o que foi sua reação quando você foi castido como Charles Dickens, a main role em sua vida? Bom, é uma pergunta muito preceptiva, Julio. O que eu fiz foi, eu comecei a preparar. Então, eu comecei a seguir o Chuck Dickens, e ir para sempre onde ele foi, quando ele foi servido, quando ele foi feita, quando ele foi feita, quando ele foi feita, e assim por isso. E, basicamente, eu só comecei a pegar os seus maneiros e actiando como ele, até que ele me deixou. Dave Goulds disse que você tem um comportamento apropriado. É verdade? É verdade, você tem sempre falado muito sobre ele. Eu não sei, eu não sei por que ele vai dizer uma coisa assim como ele me diz. Sim, ele disse que você tem um comportamento apropriado. É ridículo, eu tenho o Dale Carnegie course. E, Kermit, nós temos a falar sobre o seu marido, porque eu acho que... Ops, oh, boy, muito bem, sorry, Kermit. O Enquire, eles têm muita informação sobre isso. O que você tem a falar com a Miss Piggy? I'm glad you brought that up, only because I can set the story straight. Oh, sure. Because the truth is, the absolute, can I talk to the camera here? The absolute truth is that Miss Piggy and I are not married, that's not true. This is only a part? Only in the film, it's just a role we're playing in the film, we are not married. That's it, no connection whatsoever. And are you married, you are laughing now, are you married also? Oh, no, no, I'm single, I'm dating a few members. A Portuguese girl, for instance? Not Portuguese girl, a couple of Portuguese chickens. Portuguese chickens. You had asked that question. I'm more of a poultry persuasion. But, Kermit, but you have two couples of kids, two frogs. In the film. Yes, and two pigs. That's only in the film. This is only in the film? Right. But what is the mix between a pig and a frog? Well, kind of a pog, or a frig. Yeah, yeah. A frig or a pog, I think. Yes. No, no, we thought about it for a long time, and since it's never actually happened, never actually happened, we thought it would be a- No, nothing, go ahead. Go ahead. We thought it would be a good idea if we just had a couple of frogs, a couple of pigs, seemed like the way to go. Because you know that Chinese, they like very much frogs. Oh, yes? Yes, to eat frogs. No. I don't know how to respond to that. That's disgusting. This is my, this is my buddy here. Don't let them come in here and do that. Okay, so. I guess I won't be going to China soon. No, no. Yeah, make a note, don't go to France either. Why? Well, I think they do the same thing there. Yes, they like frogs also. By the way, where are we? Especially the legs. Yikes. Well, I, I still have my, my legs intact. Right here's a flipper. Yeah. Yeah. So, uh, let's have two messages. One from, from Gonzo to the Portuguese viewers and one from Cambridge. Okay. Okay? You go first. Okay. Well, uh, everybody, uh, watch, uh, what are we, what are we on? Clips and... Clips. Clips and spots. Clips and spots. Hey everybody, you should watch clips and... Clips and spots. Stay upright. I'll try it again. Yes, do it again. Hey everybody, you should watch clips and spots. Guess who's gonna be on? Who? Me. Who? Gonzo. And now you, Kermit. Uh, hi, hello everybody. Kermit the Frog here, inviting you to watch clips and spots with Gonzo and myself. Say, aren't you Kermit the Frog? Mm-hmm. I thought so. You are Caucus in Portuguese. Oh, right. Yes, Caucus, it's your name in Portuguese. Caucus? Yes. Caucus, am I saying it right? Caucus? Yes. Say, aren't you, aren't you Caucus the Frog? Well, in Portuguese I am. Okay. And I'll be on clips and spots with Gonzo. Wonderful. Yes. Bye-bye. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Goodbye, Julio. Bye-bye. Nice to have met you. Oh, fuck.